Fala, galera! Bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje, vou falar de uma teoria que é exatamente o que você viu aí no título do vídeo. Será que a BYUG vai se fundir ou vai comprar volts aqui no Brasil e as instalações deles? Pois é, já adianto que não tem nada confirmado por enquanto, mas isso é uma teoria criada por mim que vocês vão ver e eu vou explicar todo o embasamento aqui durante o vídeo de hoje, tá bom? Então, bora lá! Bom, já quero começar explicando que esse vídeo está bastante diferente do que você está acostumado aqui no canal. Estamos em um ambiente improvisado, um estúdio improvisado e além disso também estamos sem nenhuma, basicamente, edição no vídeo de hoje. Então, quero te pedir para relevar isso porque a informação é muito importante e não dava para esperar muito para a gente passar para vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser baseado todinho num documentário, vai? Um trecho que foi soltado pelo site New Feed. Eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria completa, quem quiser ver. que é basicamente, eles levantaram toda a capivara da Voltz, falando tudo sobre a Voltz aí, desde como começou os problemas e também uma visão que eu achei bem legal, que é uma visão do próprio fundador, o dono da Voltz, que é o Renato Vilar. Então, ele fala aí como aconteceu, segundo a visão dele, os problemas, aonde que começou de fato os problemas e quais foram exatamente os problemas. Eu achei uma matéria bem legal e bem completa e vale muito a pena porque, sinceramente, eu não vou conseguir passar tudo da matéria aqui durante o vídeo de hoje para vocês. Claro que eu já vou conseguir passar um resumo, focando principalmente em uma parte que eu vou deixar um print para vocês, que eles falam aí quase que uma coisa que eu achei bem interessante, que deu a entender muito, sim, que pode ser que uma marca como, por exemplo, a BYD venha de fato comprar a própria Voltz ou até se fundir, enfim, fazer algum tipo de operação conjunto aqui no Brasil que pode ser bem legal e bem proveitoso, tá? Calma, calma, que eu já vou te explicar isso. Só queria deixar bem claro essa parte da intenção do vídeo e também sobre essa questão aí de onde eu tirei essas informações. Bom, vamos lá. Aqui no próprio site aí do New Feed que eu disse, tem várias coisas aí falando toda a capivara, toda a história da Voltz e uma das partes tem essas que vocês estão vendo aí do print, tá? Que é o próprio Renato falando algumas informações que dão a entender claramente que a Voltz está pronta para fazer uma parceria, uma fusão, alguma coisa do tipo, uma cooperação comercial e industrial com uma empresa, um grande player do mercado de carros elétricos no mundo. E aí, deixa a gente já com uma pulga atrás da orelha para qual desses players a gente está falando aqui no Brasil. A gente sabe que tem vários players grandes, como por exemplo a Volvo, como o Grupo Stellantis, como a Audi, como o Porsche e como também, é claro, as marcas chinesas que estão vindo com muita força aqui no Brasil. Entre elas, principalmente a BMW, a GWM, a própria Jack e também a Kaoa Chery que está vindo com força aqui no Brasil. E aí, Ivan, mas tá bom. Da onde que você tirou que vai ser com a BMW esse tipo de parceria? E quem sabe até, como ele mesmo falou lá, a empresa vai tocar a fabricação de uma moto dela aqui no Brasil ou de algo do tipo aqui no Brasil, já lá na fábrica da Voltz. Salgo o próximo para meio que assim, olha, a Voltz já tem uma marca, uma fábrica pronta e vamos fabricar o nosso veículo aqui, tá? Isso é o que pareceu realmente. Bom, aí a gente começa a entender o seguinte. Qual das marcas mundiais, elas têm fabricação no Brasil? Para eles terem interesse nessa questão da fabricação brasileira. Por enquanto, acredito que nenhuma, mas a gente sabe que duas marcas estão saindo na frente nessa questão. Principalmente a BYD e também a GWM, é claro. Se não me engano, a fábrica da GWM é Iracemápolis, que eles estão terminando em São Paulo. E a fábrica da BYD, a gente já sabe, que tá sendo feita lá em Camassari, né? Eles compraram a fábrica da Ford, estão reformando. Então só as que estão mais cotadas, só que tem um aspecto que pra mim sobressaiu de todos eles e é por isso que eu acho que essa fusão, barra venda, barra cooperação comercial pode sim ser feita com a BYD. Por que isso, pessoal? Simplesmente, porque como a gente tem vídeo aqui no canal falando, de todas essas marcas, incluindo as de carro, mesmo sem ser as chinesas, a única marca que já tem uma moto anunciada seria a própria BYD, né? Eles já mostraram alguns modelos que a gente trouxe aqui no canal, inclusive falando. Então faz muito mais sentido que esse tipo de parceria pra fabricação de um veículo com uma grande player do mercado mundial seja a BYD. Mais uma vez, não confirmando, porque não tem esse tipo de confirmação, mas realmente se vocês pararem pra ligar os pontos, faz muito mais sentido ser a própria BYD. Sim, tá, pessoal? Até porque você vai me falar, ah não, Ivan, mas eles não vão usar a fábrica. Ele falou que eles vão fazer um veículo em cooperação, não falou que vai fazer uma moto. Pessoal, a fábrica da Voltus é toda montada, toda equipada lá em Manaus, e eu fui lá, inclusive, pra poder montar motos elétricas. Então, eu não vejo sentido da marca que já tem uma fábrica de carros aqui no Brasil ir lá pra fazer um carro também, né? Eu acho que seria mesmo a fábrica que já faz carros aqui e tá procurando aí como trazer a sua moto elétrica, fabricação nacional, no futuro, a curto e médio prazo. Eu acho que, sinceramente, faz todo sentido essa teoria. Eu quero, inclusive, ver o seu comentário, tá bom? Pra deixar bem claro aqui, esse tipo de cooperação, pelo menos o que deu a entender lá na fala do Renato Vilar durante essa entrevista que ele deu lá pro New Feed, é justamente como seria uma marca, que ele não falou qual é, falou que é apenas um grande player dos carros elétricos mundial, produziria, se juntaria com a Voltus pra utilizar e produzir os seus veículos voltos dentro da fábrica da Voltus lá em Manaus. Justamente pra fábrica grande e já montada, estruturada que a Voltus tem lá, tá totalmente subutilizada, né? Porque são muito poucas motos que estão sendo feitas atualmente lá. Então, realmente, o número é baixo e a fábrica tem uma grande capacidade. Aí, no caso, eu acredito que seja talvez a BYD possa trazer a sua moto aqui e tenha uma linha de produção exclusiva dentro da fábrica da Voltus lá em Manaus pra produção desse veículo aqui. E aí, fazia todo sentido ou a BYD comprar a Voltus, porque, sinceramente, o tamanho que a BYD é, quem vai achar que eles não têm dinheiro pra comprar a Voltus, que é uma empresa muito menor, ainda mais com todos os problemas que eles tiveram, ou até comprar, barra, alugar, ou fazer algum tipo de parceria de cooperação comercial, como o próprio Renato Vilar falou, pra poder utilizar a fábrica já existente deles de motos elétricas que está totalmente ociosa. Bom, sinceramente, como eu disse, é apenas uma teoria, mas para aí, para pra pensar que faz muito sentido, tá, pessoal? Bom, mais uma vez, comenta o que você achou, desculpa pelo vídeo sem tanta edição como vocês estão acostumados aqui no canal, e também sem algumas outras coisas mais complexas, como um cenário mais bonito que vocês merecem, mas essa informação eu achei que é bem legal e eu queria trazê-la aqui. Por mais que seja uma teoria, é muito bem embasada. E fiquem só, fiquem só ligados aí, vamos ver cenas desses próximos capítulos. Pra não perder isso, se inscreve no canal. Então é isso, pessoal, um forte abraço e até a próxima.